Saudações, a rainha! Mas gente, peraí, tá meio paradinha, né? Viane, querida, oi amor, tudo bom? Ah, meu pai eterno! Tem duas aqui, eu gosto mais dessa aqui. Fala, move. Gente, você engana as pessoas com isso aqui? Você bota na varanda? Eu já me assustei com isso, porque eu deixo lá no parque, né? E às vezes eu vou num quartinho lá da bagunça, e às vezes eu... Você dá de cara com você mesma? Você que eu te dá um abraço e eu também não fico com ciúme, ô, querida. Presente de umas fãs que me deram no mesmo libertário. Adorei, tudo arrumadinho, tudo decoradinho. Você é boa dona de casa? Péssima. Péssima. Um anjinho que me ajuda. Tem sempre um anjo pra ajudar a gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, a gente já chega no treino, ó. É, já chega aqui, ó. Como é que toca o tamborim? Vamos lá, vamos começar já no tamborim. Que lindo esse tamborim. Olha. Vamos lá. Eu não vou aprender, gente, eu sou com mais de jeito. Eu aprendi desse jeito. Bate duas, na terceira você vira. Vai, tenta. Vai, tenta. Não é problema isso. Deixa eu explicar. Sabe aquela brincadeira de fazer assim na barriga e na coisa? Eu nunca consegui. Então, isso não vai dar. Você bate. Uma, duas e na terceira você vira. Peraí, calma. Não para de bater. É. Só que na terceira vira. Peraí. Você não para de bater. Ai, que nervoso. Você só vira na terceira. Assim, é só para você ter mais ou menos uma noção. Eu estou quase. Eu estou quase. Tá. Aí. Agora samba. Uma piscina aqui. Ai, você tirou a piscina? Tirei. Ainda falta eu botar um vaso aqui, gente. Ainda está meio... Entendi. Está terminando mesmo. Está terminando mesmo. Mas você não gosta de piscina? Eu, assim, eu não aproveitava. Você não curtia piscina? E tinha um deck muito enorme que cobria, tomava muito espaço. E como eu ficava só deitada, tomando sol, quando eu queria me refrescar, ia para um chuveirão, eu falei assim, vou botar um chuveirão ali e vou ficar aqui. Mas você gosta de praia, por exemplo? Eu gosto. E a praia é perto. A praia aqui. Eu estou vendo que ali tem uma churrasqueira. Tem uma churrasqueira. Ainda vai entrar um cooktop que não deu tempo. Vai ter um cooktop. Ou seja, você cozinha. É, eu gosto de cozinhar. Qual o canto da casa você mais fica hoje? Então, eu gosto de ficar nessa parte aqui e muito assim na sala também eu gosto de... Parnaval. Parnaval. Aqueles aí são do tamborim de ouro. Que você ganhou muito. Esse aqui é o da Cris Revelação. Um pouquinho, tá? Só dois dedinhos. É porque eu sou um pouco fraca para bebida. Tá bom, tá bom. Em compensação para outras coisas, ela é poderosa, né? Que chora. Você mora aqui com o Radamés, seu companheiro há quanto tempo já? A gente começou a juntar desde 2007. Ele sempre gostou do samba? Assim, ele não era apaixonado, não. Foi você que fez. Não era mais... É. Com certeza. Agora ele gosta. Mas ele curte, ele vai, me acompanha. Ele gosta, né? Ele não é ciumento? Não. Tipo, se vocês estão juntos assim, ele fica na boa e... Quem é mais ciumento? Você ou ele? Acho que você é mais ciumento daquilo. É, sou. Ele sabe que lá é um momento muito especial para mim quando eu estou na quadra, sabe? Que as pessoas estão lá para me ver e assim, não dou nem... Ele sabe que eu não posso nem ficar dando muita atenção para ele, que eu tenho que dar atenção. E ele respeita isso. Ele entende isso numa boa. Você já viveu muitos carnavais. Teve algum mais marcante para você? Para mim, sem dúvida, foi o ano de 2009. Foi o salveiro campeão, a gente realmente não esperava e marcou muito. Você tem agora, no trabalho que você faz em Rock Story, você faz uma... Uma mãe. Uma mãe dona de casa, uma mulher meio ciumenta. Bastante. Vai vir muita coisa engraçada agora, que a Loura vai voltar, né? A Loura que dançava com a gente no grupo, que o marido esteja em casa com a Loura, né? Então, ela vai... vai ter muita cena de ciúme de Rock. Vai! Gente, sabe que eu ia falar um negócio com vocês e esqueci? O quê? Estava lendo uma matéria esses dias daquela... Aquela loira que dançou no início do Rebola em Bola com o papai, a Glenda. Sabe quem é? Sim. O quê que tem? Que notícia? Morreu? Sumiu? O quê que foi? Não, não, não. Muito pelo contrário. Fiquei sabendo que ela tava bombando, bombando muito lá na Espanha, sabia? Ah, é? É mesmo? Que ótimo. É mesmo? Na Espanha? Olha só, na Espanha. Rapaz, você sabe que eu nunca mais ouvi falar da Glenda? Jura, rapaz? É, se eu passar por ela na rua, acho que eu nem reconheço mais, sabia? Ah, reconhece. Reconhece sim. É, você conheceu aquela sem-vergonha muito bem pra esquecer. Que isso? Tomara que ela fique lá na Espanha por um bom tempo. Mãe, mãe, mãe. Calma, calma, calma. É tudo brincadeira. Não tem nada, pai. Você sente vontade de ser mãe? Ah, eu sinto. Você sente? Ainda mais agora, fazendo um personagem de... Eu sinto. E eu sei que de uma forma ou de outra eu... Em algum momento vai rolar isso, assim. Esse ano eu tô louca pra ver a tua roupa. Porque a gente fica com ansiedade pra ver as rainhas entrando, as roupas das rainhas. É verdade, né? É um ansiedade. Quem que tá fazendo a sua roupa aí? Sempre, assim, eu e o Renato, que é o carnavalesco, né? A gente sempre conversa antes e, ah, você toca assim, você... Juntos. E aí a gente entra num acordo. E às vezes ele desenha, às vezes ele deixa eu criar junto com o Guilherme. E esse ano então já tá pronta, mas você não vai mostrar pra gente não, né? Tá pronta. Não podemos ver. É. Podemos ver as outras? Então, tem umas roupas que eu uso em ensaio. Gente, mas num ensaio vocês já vão assim... É bem pesado. É, porque pedra... Tem que ter muita musculação pra segurar essa... Não. Olha isso aqui. Isso é num ensaio. Ensaio. Qual dessas roupas você gosta mais? Agora, esse aqui foi um furdunço. Lembro desse. Porque esse aqui foi do ensaio técnico e aí eu vim de diabinha. Não. Não, esse é demais também. Qual que você gosta mais? Esse foi um furdunço melhor. Esse fez todo mundo não curtir. Qual que você curte mais? Eu gosto de todos. Todos? Eu adoro. Ah, isso é lindo, hein? Isso é lindo. Mas se todo ensaio tem que ir com uma roupa assim diferente? Quando a gente tá mais próximo, apesar do carnaval... Meu Deus! Isso aqui, a gente vai mais assim, bem produzida, sabe? E às vezes assim, tem festa, por exemplo, lançamento do CD das escolas de samba. Acho que esse eu usei no lançamento do CD das escolas. E a gente vai bem mais produzida. Esse aqui foi na final do samba, na escolha do samba, né? Que eu usei. Foi em outubro. Demais. Edição, bota aí. Bota aí um samba pra mim, que agora eu vou dar uma sambada. Eu vou tirar onda de Viviane Araújo. E é bom a franja, né? Que a franja dá sempre um balanço, né? Qual que você vestiria, vai? Ah, essa aqui eu usei também na vinheta. Você coloca pra gente, pra gente terminar no samba, então? Ah, eu vou botar. Eu vou tocar o tamborim pra você sambar. Porque eu já aprendi a tocar o tamborim. Quer ver? Olha só, gente. Eu aprendi, ó. Não, gente. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Ela falou isso, gente. Vai vestir essa roupa. Deixa eu treinar, que eu vou ficar treinando. Vai. Um, dois e vira. Um, dois e três, você vira. É assim que você fez. Eu tenho certeza. Segura aqui, ó. Ah, tem que bater em cima também. Tá, tá. Entendi. Ele vai e vira. Pode pegar, ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Vem aqui, essa louca. Vai colocar essa roupa. Ai, gente. Não precisa. Não precisa. É muita humilhação, gente, professor. Eu tô lá sentada já, ó. Suando. A pessoa chega assim e tocando. Vai, Angélica, ó. E, ó, quase. Eu posso sambar? Vamos sambar, vai. Arrasou! Ainda bem que eu não coloquei a roupa, gente. Como é que ia ser pra mim isso? Olha, boa sorte hoje, amanhã e sempre na Avenida e na Vida e na televisão. E a gente tá aí te vendo. Obrigada. Prometo que no próximo carnaval eu já vou saber tocar e vou chegar aqui, ó, arrasando no tamborinho, tá? Prometo. Tá bom. Linda essa roupa. Olha aí, arrasou. A nossa rainha da bateria do Salgueiro já está. Não é essa roupa de amanhã, não, tá? Não, não. Essa aqui é surpresinha. Ela tá quase pronta. Tic-tac. É em cada porto do plástico é um beijo e retrato em fantasias. Muito bem. E a gente fica por aqui, então, porque a Viviane vai voar pra São Paulo. Hoje tem escola, amanhã tem também. Tem. E eu vou continuar aqui. Ela vai lá pro escola e eu vou continuar aqui, ó.